Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game O circuito mudou do último vídeo, ó Vai sair daqui Pá 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 Vum Correu, correu, correu Pegou lá Pum, voltou Pegou aqui Segundo Terceiro Quarto Quinto E colocar aqui, ó Então pai, como você ganhou a última Cadê a Isa pra marcar o tempo? E alguém pra escrever Tá louco? Vai dar um pouco óculos Não, tem que pôr óculos, pai, tá maluco Não é porque se a viseira vai cair, se mexer vai cair Cadê o óculos? Põe a viseira mesmo, pai 700 por primeiro 200 por segundo Então vai, pai A hora que você falar Tá gravando já A viseira animal Aí A hora que você falar, silêncio Gente, olha a gente, olha a quanta hora Gente, olha a quanta hora Tem que acertar o fogo Tá aceitando ele Olha o barulho Olha o barulho O barulho Você fez um tempo maior ou melhor? Olha lá, vê lá se os caras não roubaram Qual foi o meu tempo aí? 18 a 103 18 a 103? É Você acha que faltou o tempo? Ah, não sei, pai Foi o primeiro, né? Você vacilou de ter entrado na água É Ainda faz muito menos tempo Mano, eu tô vendo que vai ter gente que vai cair na água Não, mas ali eu pensei que eu poderia ter cair na água A hora que você falar, pai Ô, Lucas, eu não recomendo o carro não Tá que pariu, olha Ai, ai Mano, ele tomou uns quilos de tiro Tomou Nossa Nossa Você tá perdido Caralho, amiga 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 20 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 21 22 22 22 23 24 22 23 23 24 25 20 25 24 26 28 É isso aí, é isso aí, é isso aí! Tadinho! Ele passou? Olha lá! O que foi, velho? Tá gelado, pai? É um treino! Acessou? 3, 2, 1... Saludos! Sabe o treino? Não sabe o que eu vi! Não vai mais ter cadeirinhas! Estão mexendo ali, gente! Tá bom, pai! Tão gato, meu Deus! A hora que você quiser, pai! Vai, perroca! Vai, perroca! Vai, perroca! Perroca é que... Tem que inserir! Será que é uma embreagem? Essa porra! Abre! Esse levou na bunda hoje! Tô treinando, hein? É agora que é a pior parte! Ai, ai, ai! Vai! Vai! Pode! Pode isso! Perdeu tempo, filho! Perdeu tempo pra caralho! Ele ganhou tempo! Ele ganhou tempo! Perdeu! Perdeu! Perde tempo! Perdeu! 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 Mano, você é louco da cabeça! Perdeu! Ele joga bola, galera! Ele é doido mesmo! Eu acho que ele... Ele tá tentando... Aerodinâmico! Um! Dois! Três! Nossa! Sete! A gente vai! Ai! Pegou todas! De foot black vai ser pra foot vermelho! A gente tá de frente! Vai, 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 vai! Dezesseis, sete e dois! Olha! Aaaaaaaah! Passou? Passou? Passou 69! Passou 69! Passou 69! E aí, pai? Pegou alguma, pai? Não, não, pegou alguma. Nossa senhora! Tomaram o pescoço, mano! Ai, eu não vou não, vou não, né? Vou fazer um campeonato... Vou separar agora meninos versus meninas. Vou deixar as meninas fazerem separados. Ai, agora eu vou. Obrigado. Mais pra cá, fiel! Tá parecendo um Minion. É um gnome. A hora que você gritar, não. Silêncio. Ah, não! Ganhei! 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 Segundo, segundo... 200, 200, 200, 200, cadê? Quatro nota de 50. Primeiro lugar, Neto. Segundo lugar. Quem foi o segundo? Quem foi o segundo? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro tá com orgulho. O terceiro aqui? 100. Ah, tá ligado, né? Era o mínimo, né? 200, não? Mais, 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 mais. Caralho, Beto, você vai ficar feliz. Ganhei, Beto. Ô Beto, sabe que eu deixei, né? Ah, que saia. Você combinou comigo que ia me dar, Beto? Caralho, Beto. Vamos ver o fodeiro que eu ganhei esses. Eu sei, Beto. Caralho. De manhã, eu fiquei comendo que deu louco. Eles falam que é que é isso. Ô Beto, quer me vender esses 700 ou 600? Vou sair agora. Ô Beto, vamos fazer um, é... Ah, Beto é um boiope. Daí? Vai, vai, Beto. Os restaurantes agora já estão feitos. Menta com dinheiro. Beto, Beto, Beto. Queria agradecer agora a Vitor, hein? Por oferecer a nossa brincadeira. Agora as meninas, hein? Dale, 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 Tica. Dale, Tia, dale. Nossa, lógico. Vamos lá. Em primeiro lugar... Vou só ali, pô. Eu falei que fizeram... Obrigado, Beto. Vamos sair na primeira. Só correr... Só correr... Vou fazer... Primeiro lugar, quente, mas tá bom, né? Então quem começa é a senhorita É a hora que você falar, hein? Silêncio Vai, Nara, vai! 3, 2, 1 É suave, você só não pode pensar no estilo Vai, Nara! Socorro! Ai, ai, ai Eita Deixei a Nara, não pariu, mas estamos tirando de verdade Vai de meia, mas não fez 3, 2, 1 3, 2, 1 Em cima Arriba 3, 2, 1 2, 1 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4 1 3, 2, 1 1 3, 2 1 1 2 3 2, 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 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 13 13 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Agora sou eu Vai, Nath, represente Cuidado, viu, princesa Você tem o futuro pela frente Você tem o futuro pela frente, meu bem Você apura Você apura Essa é a apura, eu sei Cuidado com o dedo dela, só Evita acertar o dedo, o resto pode acertar tudo Porque é um investimento que você fez Você não pode machucar Vai, Nath, vai, Nath, corre Cuidado com você Puta, que sorte Boa Nathzinha, boa Nathzinha Boa Nath É uma arma assada na mão Se não, uma guerrilha teria morrido Fala aí Vai, Mário, vai, Mário É, a bunda de demonetização Vai, Mário, vai, Mário, vai, Mário Deu sorte De dois e vinte e um A arma tô morrendo várias Só se não tirou o tempo A arma foi bem Só os dois no primeiro lugar Três Dois Um Boa Sabrina Você vai ganhar Mentira, tô zoando Caralho Meu sorte, rapaz Tá travou Vô, tô morrendo toda hora Nossa, deu uma capa da hora Eu comecei a tomar desde lá Você vai ir, Renata? Vai, quando você quiser Já Vai, Paz Fudeu Só um na boca Foi um ninho Fudeu 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 Laura Quem foi a primeira? Vamos pegar a primeira Laura Laura Nara Ganhou quinhentos reales Quem ficou em segundo? Trezentos reales E quem ficou em terceira? Sim A Mariela Ficou em terceira Mariela Cinco reais Mariela Ganhou Quinhentos Quinhentos Mariela ganhou É quando ficou a gaúcha É isso Acho que vamos pra praia Agora vou gravar um vídeo Comprando biquíni com as meninas Juntos? Toca de três tiros Ele vai matar Ó o rumo É muito forte Não tem a ponta Grande É, só vem sem pegar